Você já comprou algum produto e depois se arrependeu? E agora, tem como devolver? Saiba a resposta com o professor do curso de Direito, Vitor Hugo do Amaral, a nossa dica de hoje, Direito ao Arrependimento. Direito ao Arrependimento está positivado no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 49, da época de publicação do Código, em 1990, focava num direito ao arrependimento nas compras estabelecidas fora do estabelecimento comercial. Essas compras, realizadas fora do estabelecimento comercial, focavam-se basicamente em compras realizadas por fax, por telefone, por catálogo e por revistas. O mesmo artigo 49 do Código, nos nossos dias, está muito associado às compras e às questões ligadas ao comércio eletrônico, ao comércio virtual. Então, quando nós realizamos uma compra fora do estabelecimento comercial, a exemplo das compras que são realizadas em sites, a partir do momento que o produto chega em nossa residência, a partir do momento que é feita a entrega do produto adquirido, nós temos o direito de, durante sete dias, exercer o direito de arrependimento. É o que nós chamamos de prazo de reflexão. O consumidor que adquiriu aquele produto sem ter visto ele presencialmente, tem então sete dias a contar da data que recebe o produto para exercer o direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento faz com que o consumidor tenha a possibilidade de envio desse produto, retorna o produto ao fornecedor sem nenhum custo. Então, nós temos a possibilidade de exercer essa reflexão, desenvolver o direito de arrependimento, devolver o produto não porque ele apresenta alguma falha, porque ele apresenta um vício ou mesmo um defeito, simplesmente pela falta de oportunidade que tivemos de analisar o produto porque a compra não se realizou em um estabelecimento físico. A compra não se realizou em um espaço onde nós tenhamos a possibilidade de visualizar e analisar o produto fisicamente. Tem alguma dúvida ou sugestão para o quadro, a dica de hoje? Mande um e-mail para ufntv.ufn.edu.br ou interaja pelas nossas redes sociais. Até a próxima!